Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vika. Fala aí galera, começando aqui mais uma edição do podcast Sabe Aquela Música. Hoje, mais uma vez, recebendo craque da música, produtor, músico, executivo, empresário, dentre tantas qualidades, ele ainda é palmeirense. Tem que falar isso, né? Não vou resistir, porque a gente tem que falar sobre isso, que essa é uma qualidade, afinal de contas, dos grandes. Rick Bonadio, pô, muito obrigado mais uma vez de estar aqui, a gente bater esse papo sobre música, né? Pô, muito feliz de estar aqui de volta, Marcão. Puta, o papo sempre muito bom e falar exatamente do que eu mais amo na vida, falar de música, muito legal. E hoje a gente vai falar de um projeto que foi gigante, que é o Ruge, nasceu de um reality, de um programa de TV. Do primeiro reality musical da televisão brasileira. Primeiro reality musical, que foi um desafio também. O verdadeiro Popstars. Os outros são imitação. Verdade. E foi um desafio, né? Como é que foi aquilo? Antes mesmo da gente falar, como é que foi, Rick? Cara, foi... Como é que esse projeto chegou até você? Foi o primeiro programa que eu fiz na televisão e eu era muito garoto, assim, eu tava bem com medo de fazer, porque eu já era produtor, já tinha feito alguns sucessos e tal. Tava saindo da presidência de uma gravadora, eu tinha acabado de sair da Virgin Records, que eu era presidente da gravadora. E era um projeto, assim, bem ousado, porque a ideia era ouvir todas as meninas que estivessem inscritas. Que foram muitas. Exatamente todas. E a gente ouviu todas ao vivo no sambódromo. Eu lembro que tinham mais de 10 mil meninas e a gente foi andando nas filas e ouvindo todas. Foi, tipo assim, a experiência mais exaustiva da minha vida. Nada supera isso, entendeu? Nunca fiz alguma coisa que me deixasse tão cansado. Foi, assim, tipo, 8 horas andando e ouvindo todos. A gente ouviu todas que se inscreveram. Ali mesmo na hora já demos uma filtrada. Acho que dessas 10 mil caiu por umas 2 mil. E aí começamos a fazer audições dentro de estúdio individuais, né? Então o projeto era gigantesco. Jamais seria viável hoje em dia pelo custo, né? Uma época que se tinha orçamento pra fazer. O projeto era no SBT. E o SBT alcançou números também que eu acho que talvez nunca mais alcançou. Estratosféricos, foi. Estratosféricos. Chegou a dar 12 pontos de bop, de audiência. Foi um fenômeno aquilo, né? E pra mim é uma experiência incrível, né? Porque além de eu ser o produtor do projeto, eu era jurado, né? Então eu ali como jurado, cara, eu ouvi todas as meninas, aprendi. Vi como funcionava a televisão e tal. E eu era um jurado, eu era um jurado mal, né? Um jurado sério. É o que é. Era o mais criticado. É, é. O que criticava mais também, eu era o mais duro e tal. Os outros passavam um pouquinho. Os outros passavam pano e eu falava, real, você não cantou nada. Mas isso daí também foi importante pra que as pessoas também percebessem, ou te entendessem como a pessoa que tem essa conexão com o talento, com o criterioso, é, atento aos detalhes, né? Não, eu acho... De todos, da sua trajetória em programas de TV e tal. É, eu acho que a partir dali... As pessoas perceberam, pô, o cara não tá brincando aqui. Eu acho que não só eu, mas eu acho que, pra todos os produtores, porque ninguém sabia o que o produtor fazia. Quando você vai pra um programa de televisão, porque contava a história das meninas, mas contava também, olha, paralelamente o disco tá sendo produzido. É esse cara que produz. Ele também é compositor, tá fazendo as músicas, ele vai fazer teste de vocal, ele vai combinar as vozes, porque o desafio era encontrar meninas, uma de cada tipo, que tivessem vozes que se harmonizassem, harmonizavam bem. Então era um puta desafio. Tipo, era um negócio difícil pra caramba. É, você tinha que ter esse fio condutor nas escolhas o tempo inteiro. Todo o tempo. Era sempre... Mas o programa era muito bem elaborado. Então, tudo era feito, sempre tinha grupo, testava muitas vezes duplas de meninas, testava trios, e aí a gente ficava, puta, isso aqui não combina com essa, não combina com essa. E eu era o cara da parte mais musical ali, né? Porque às vezes visualmente falava, ó, esse aqui ficou perfeito. Toda hora via isso. Tanto o pessoal do SBT como da produção. Todo mundo fala, ó, esse grupo aqui é o grupo perfeito. Eu falava, não adianta, eu tenho duas vozes aqui que não combina. Tem uma aqui que é redundante com a outra. Essa aqui não canta bem, não vai dar. E a ideia era fazer um grupo de meninas, um grupo pop, com meninas diferentes, isso era claro. Tá. E que cantassem bem. Tinha essa necessidade. Então, meu, você achar cinco meninas que cantem bem, que são diferentes, que se entrosam, e que são interessantes pro público, é difícil pra caramba. Muito, é um puta desafio. É, só não é tão difícil no Brasil, porque temos talento pra caramba. E também, é, graças a, a, a quantidade de meninas que se inscreveram. Ou até hoje, eu encontro menino na rua, menina que já não tão tão meninas assim. Fala, ah, eu participei do Popstar. Ah, eu lembro, meu. Tipo, da lice, todas as cantoras do Brasil no momento se inscreveram no Popstar. Que louco isso, cara. Que louco. E aí, vocês chegaram, obviamente, ao resultado, as garotas, enfim, muito talentosas. O Rouge. O que se tornou o Rouge. É, um fenômeno também no país. É, e veio o Hagatanga. Como é que, como é que foi, Henrique? Como é que vocês chegaram na música, né? Porque é uma, é uma versão de uma, de uma banda espanhola, de um... Las Ketchups. Las Ketchups. É, e como é que isso chegou até você? Como é que essa canção chegou até você? Então, durante o processo ali, quando chegou numa fase que a gente tinha mais ou menos, pelo que eu me lembro, umas 10 meninas ou 12, eu já comecei a gravar o disco. Então, eu fui buscar repertório, eu tinha muitos amigos em editoras fora do Brasil, eu tinha trabalhado na Vande, eu era presidente da gravadora, eu conhecia muita gente no mundo inteiro, né? E aí, eu tinha contato com esses caras, comecei a pedir música. Os hits de cada local, comecei a vir. Compus algumas, eu com a turma aqui, e tinha algumas versões e outras que eram composições minha ou da turma aqui de dentro. E aí, eu precisava de uma música no programa, que já era pra testar as vozes das meninas. E aí, eu escrevi uma música junto com o Milton Guedes, que é Não Dá Pra Resistir. Que é a música que é letra minha e dele, mas a original é gringa. E aí, a gente fez junto, Não Dá Pra Resistir, Vambora, Vambora. Não Dá Pra Resistir, começamos a usar no programa. Mas a música não era tão forte, forte, era muito boa, mas era a música do programa. Porque a ideia inicial era que a música do programa virasse o single de rádio e de trabalho do grupo formado. Mas já na gravação, quando começou a chegar em sete meninas, o Alexandre Schiavo, que era o vice-presidente de marketing da gravadora Sony, que era a gravadora das meninas e do projeto, ele também era jurado do programa. Eu lembro. Ele me mostrou essa música. Ele falou, ó, tem uma música estourada na Espanha, eu não acho que seja tão pop, porque a nossa ideia era fazer um pop Madonna, Shakira, Spice Girls e tal, né? E essa Last Catch Ups era uma coisa meio que não era exatamente isso, né? Mas ele falou, meu, mas essa música é um fenômeno. Tá fazendo sucesso até em lugar que não fala espanhol, na Ásia, o caramba. Aí ele me mostrou a música. E eu falei, puta, Schiavo, essa música é demais, meu. Aí a gente mostrou pra diretora do projeto Popstars, que era a Elisabetta Zenati, que era a diretora geral. Ela falou, ah, essa música é boa, mas vocês têm certeza? Eu não sei. Ela é italiana. Porque essa música não é tão pop, não é o pop que a gente tá fazendo e tal. Mas ela ficou com a música um dia, e no outro dia ela falou, essa é a música. Aí depois todo mundo começou a falar, essa é a música, essa é a música, essa é a música. E aí, eu falei, puta, então eu tenho que correr e gravar essa música, né? Já vamos fazer a letra, meu. Não tinha tempo. Eu falei, eu mesmo vou fazer a versão, né? Vou fazer a tradução pro português. Mas aí, como eu gostei muito da música, eu lembro até onde eu tava. Eu tinha um quarto que era meio escritório no apartamento que eu morava nessa época. E eu lembro que eu fiquei umas madrugadas ali resolvendo a letra e achando alguns caminhos. Mas não foi difícil, não foi difícil. Essa em particular não foi difícil. A ideia sua era manter, se aproximar ao máximo da versão original. É, eu mantive, na verdade. A ideia de letra, ou pelo menos a intenção toda do que é contada na letra original. É, tem uma pequena mudançazinha, assim. Eu acho que eu queria colocar uma pimentinha brasileira ali, assim, né? Então, eu acho que deu pra colocar essa coisa assim meio divertida, essa pimentinha. E mudar algumas coisinhas, muito pouca coisa da letra original. E manter o espírito, que era muito legal. Que aqui no Brasil, ninguém sabia o que era sererê, né? E, tipo, eu sabia o que era sererê porque eu sou um fã de hip-hop e rap. É, é um clássico, né? Na verdade, assim, é uma... É que nem aquela história do Poperoa, do Pump It Up, que virou Poperoa, né? Tem uma brincadeira na letra, é isso, né? É praticamente um meme do Rapper's Delight, do Sugar Hill, que é... Então, esse pedacinho que era o Rapper's Delight, né? Que fica aquela coisa da pessoa que não sabe cantar bem. Mas quem inventou isso foi o espanhol que escreveu essa letra, porque ele falou... É uma espanholada do inglês. É como se... Quando a gente é brasileira... É, como eu te falei, o Poperoa, né? Que era Pump It Up. É, Pump It Up. Pump Up the Jam, Pump It Up, que virou Poperoa. É o Poperoa. Então, é exatamente isso. E aí, surgiu esse hook, né? Essa boa pegada de refrão, a sererê, junto com um arranjo, que aí eu fiz o arranjo, deixei uma música muito mais pop do que a das Last Ketchup, meti um bombão mesmo, fiz aquela surzeira pop do que era na época que funcionava. E o que fechou com chave de ouro é que a música tinha uma coreografia original das meninas, que era muito boa, tipo uma espécie de macarena, né? Que as meninas também deram uma adaptada que ficou ainda mais legal que a das originais. Aí, aí foi caixa. Aí virou. Esse combo foi muito forte, né? Quer dizer, uma música pegajosa e uma coreografia que todo mundo... Fácil, né? Fácil. Uma coreografia fácil, mais divertida. Tava em todas as festas, meu bairro, a pessoa dançava, aquela coisa que... Você junta, né? E o carisma das meninas também, né? E o... As Last Ketchup, elas chegaram a ouvir a versão? Ah, eu não sei. Devem ter ouvido, viu? Chegou até... Eu acho que devem ter ouvido, porque foi muito sucesso aqui no Brasil. Foi? E depois foi pra Portugal também, né? O Rouge fez muito sucesso em Portugal e elas eram espanholas. Elas são one hit wonder, né? Elas só tem essa música, o Last Ketchup. Mas o Rouge, infelizmente, tem muitas outras. O Rouge fez muitas outras, sim. Mas o Last Ketchup ficou só nessa. Cara, eu lembro de ter ido assistir um show do Rouge no Olímpia. É, bom o Olímpia, hein? No Olímpia. E eu não lembro nem por que eu fui nesse show, cara. Mas eu fui a convite de alguém que falou, você precisa ver o Rouge ao vivo, tal, 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 porque... Acho que eu lembro de ter te visto lá. É, eu tava no Camarote do Olímpia e alguém falou assim, não, você tem que ir porque as... Eu tava com a Moniquinha, que trabalhava na Sony. Na Sony, sim, a Moniquinha. A Moniquinha falou, não, você tem que ir lá ver porque... A Moniquinha Castilho. A Moniquinha Castilho. Ela falou, você tem que ver porque as meninas, como elas são reais, como elas cantam. Vê isso ao vivo. É uma experiência, tem que ver. E eu fui. Cara, eu... A coisa era meio menudo, cara. É, total. Febre, né? Febre. Fenômeno, é? Febre de... Assim, eu lembro como se gritava dentro daquele Olímpia, cara. Puta! Como as meninas gritavam quando todo mundo gritava. E as... A banda cantando bem, tocando um puta som. Esse cacete... Eu não poderia imaginar acompanhando... É claro que eu trabalhava em outro segmento musical, né? A gente não tocava Rouge. Mas eu não podia... Então não tinha... Eu só via o que estava... Do programa, ou do que se via na TV. Eu não tinha... Não podia imaginar que o punch ao vivo era aquele. E tinha um... Ah, é. As meninas eram muito boas. Dançavam bem. Dançavam bem, é. Tinha uma puta energia. Cantavam bem. Cantavam, cantam até hoje, né? Cantam muito. Eram bonitas. Na medida certa. Que elas eram brasileiras. Elas eram de verdade. Elas não pareciam aquelas coisas de mentira, né? Que às vezes você vê junto com as meninas que você fala Não, essas meninas não existem. Não. A gente tomou cuidado de serem brasileiras mas que... E elas eram as meninas do bairro ali, né? Só que transformadas e produzidas elas ficaram, né? Pop stars. Pop stars. Esse era o grande lema do programa. Que a gente ia transformar meninas comuns em pop stars. Esse era... E realmente aconteceu. Porque elas eram meninas bem simples, assim. Meninas humildes, pobres e tal. Sabe, a Aline que eu acho que é uma das vozes mais incríveis que eu já ouvi. Ela morava no interior de São Paulo, assim. Eu lembro da primeira audição dela. E você lembra qual foi a reação delas quando você falou da canção e mostrou? E... Meninas, é isso aqui, ó. Cara, eu lembro mas eu acho que naquele momento ali do reality a gente não consegue saber o que é verdade do ponto de vista das meninas. Porque quando eu mostrei não tinha o grupo. ainda. Eu te falei, né? Mais ou menos quando tinham sete ou oito meninas a gente apresentou mais uma música que era o A Cere Rê. Eu lembro que elas curtiram dançaram ficaram felizes mas... Porra, você fala cara, lógico que elas vão fingir que estão gostando. Elas querem ganhar. Não ia ter uma reação negativa nunca. Elas queriam... Eu não sei se elas estavam falando a verdade ou fingindo. Você sabe que eu não fiz essa pergunta depois? Eu não sei mas eu acho que elas estavam mentindo. Será? Tenho impressão. Porque é envolvente pra caramba. Mas era esquisito. Eu acho que elas estavam esperando um pop mais Spice Girls assim, sabe? Mais como não dá pra resistir. Não sei. Tô chutando, né, meu? Não sei. Não sei da cabeça delas e não perguntei. Vou perguntar. Mas em estúdio quando você entrou com elas em estúdio ali é... Não, as oito gravaram a música. Todas gravaram. As oito... Olha que sacanagem que tinha no programa. É. Em um determinado momento a gente tinha umas cinco seis músicas oito meninas iam gravar. Só cinco iam estar no disco e iam ser as ruge. Quer dizer, três descartadas. Três foram descartadas já tendo gravado as músicas. Caraca. Porque era parte do processo seletivo e ainda bem que não fui eu que inventei essa parte. As meninas eram testadas em estúdio porque quando a gente grava o artista é que a gente sabe se o artista é bom ou não. Lá no Mida já teve várias situações de artista famosão que tido como grande cantor e cantora chega lá e eu falo hum, mas é uma fraude. E na hora que você grava você fica sabendo a real. E aí a gente foi gravar as meninas e a gente tinha oito meninas muito boas mas que ali já começou essa aqui talvez não combine tanto ela não é boa de backing vocal não sabe abrir voz aí que ficou mais claro quem eram as cinco. Que louco, cara. Mas é sacanagem, né? Deu gostinho assim. Chegou perto, né? É, porra é sacanagem. Chegou tão perto, né, cara? Mas assim você obviamente que vocês chegaram no melhor resultado nas mais talentosas e enfim e teve toda essa essa vibe de gravação dentro do estúdio uma vez que você que a música tava pronta gravada e você finalizou e você ouviu a versão final quer dizer agora sim essa aqui é a música e você tava diretamente envolvido ali em cada passo aí era porrada você falou ouviu o Paulo e falou assim fudeu eu pensei exatamente fudeu na hora que eu tava gravando ali já a música era muito forte a música tinha uma energia muito boa muito legal e a gente ouvia sem parar era tipo assim isso aqui vai ser um estouro e foi realmente um estouro né tipo o Rouge vendeu mais de um milhão de cópias no primeiro álbum surreal e eu lembro que logo depois do programa eu tava tão cansado que eu tirei férias eu fui pro Nordeste e eu lembro que eu tava andando daqueles negócios de esquibunda sabe naquelas areias não sei aonde que é a lagoa sei lá onde eu tava e a molecadinha em volta tudo cantando a música não sabia quem eu era não me reconheceram e todo mundo cantando a cereje eu falei nossa que porrada essa música agora foi eu lembro que eu liguei pro esquiar eu falei meu você não acredita aqui a música tá estourada aqui no Nordeste todo lugar toda hora que eu ia na piscina do hotel caramba tava lá e o tempo considerando o lançamento a música em espanhol não aconteceu aqui porque foi muito curto o tempo desde o lançamento eu acho que as last ketchups eram umas belas de umas minas sem graça do caramba pois é a música era muito boa mas o Rouge era muito melhor que as ketchups pois é e o tempo de lançamento eu acho que a versão em português do Rouge veio poucos dias meses talvez um, dois, três mas você sabe que as ketchups participam da primeira versão ah é? é Rouge featuring as ketchups elas os empresários exigiam que elas também estivessem na música então no segundo verso você viu que ninguém nem lembra que as mina estão na música canta em espanhol e tem elas lá depois a gente fez uma versão sem elas e aí um abraço mas na primeira versão elas estão as ketchups a primeira versão chegou a tocar ou foi só não, chegou a tocar teve clipe teve tudo você recebeu só a voz das meninas é, eu recebi a versão a capela colei no meu arranjo quer dizer, ou seja beleza, vocês fazem mas as nossas as las ketchups precisam participar da música las ketchups tá bom, bota elas aí beleza, las ketchups e aí vamos que vamos mas aí depois meu, o Rouge engoliu las ketchups las brasileñas tenem mucho más borogodó borogodó gingado não, e aí nem sei mais quem são as ketchups nem lembro que cara tinha e o Rouge até hoje as meninas e a banda fica uma coisa cultuada né cara não, o Rouge é cara, elas voltaram aí um tempo atrás aí pra fazer shows lotaram não, carnaval que foi feito é, lotaram tudo quanto é lugar elas são elas juntas são muito fortes elas separadas não são fortes isso é impressionante tipo, elas já tentaram sozinhas uma faz uma carreira uma faz outra eu já até tentei com elas individualmente mas tem uma magia quando elas se juntam que é um negócio incrível como todo mundo sempre comparou elas com as Spice Girls é é a mesma coisa que acontece com as Spice Girls é a mesma coisa elas separadas e juntas tem uma magia incrível juntas elas são demais todas ali acho que tentaram carreira solo quase todas e nunca aconteceu absolutamente nada aí falando das Spice Girls é, talvez a Mel torcia um pouquinho mas não virou tudo isso funcionou e Rick, pra gente fechar é que que desse trabalho do 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 Rouge de Ragatanga de tudo isso daí o que que você achou é pra chegar no resultado que foi mais complicado o que que se teve algum ponto você falou assim qual que era o ponto não complicado mas qual foi o ponto crítico do acerto de Ragatanga a divisão de vozes porque isso sempre acontecia e o mais difícil no Rouge sempre foi a divisão de vozes porque a gente não pode esquecer que tá trabalhando com cinco meninas talentosíssimas que querem ser o destaque né principalmente no começo ali depois adquirem uma um companheirismo uma maturidade de saber o canto bem nessa parte no canto naquela mas no começo é a gente tinha uma situação que assim nessa música no aceregê ela não tem tantas só listas e era uma música numa tonalidade muito específica que ela favorecia demais a Luciano e desfavorecia por exemplo a Aline não tinha como a Aline cantar essa música era muito a Karen ok a Fantine não tanto era a música da Luciana tanto que eu usei a Luciana como base da música e isso já ali gerou um certo problema com a Luciana porque assim no momento que a gente foi gravar o primeiro disco a Luciana tava um pouquinho à frente de técnica vocal ela ela tinha uma voz que era mais fácil de encaixar mais pop e tal as outras estavam meio que se desenvolvendo então o ponto mais difícil sempre era porque eu tinha que usar todas né não podia usar só porque a Luciana cantava não todas são importantes então eu tinha que fazer músicas que dava chance de outra cantar outra cantar outra cantar mas especificamente no Hagatanga não tinha muito espaço o backing vocal era básico era dobra não tinha um contracanto não tinha um momento que entrava uma menina cantando e ainda tive que aguentar as ketchup na música aí faltou espaço como é que eu fazia pra botar todas cantando numa música que ainda tem as ketchup eu falei nossa isso aí lascou minha vida eu lembro que foi difícil pra caramba a harmonização das vozes na música foi tranquila porque cantavam juntas no refrão o difícil foi arranjar espaço que as outras meninas não cantam então se você ouvir a música você vai ouvir a Luciana e as outras você vai ser muito difícil encontrar ali porque tem a Luciana cantando a música inteira e as outras estão no coro então assim a música de maior sucesso da banda não sei o que que tem cinco meninas só ouve a voz de uma então é difícil mas eu não tive escolha porque eu tinha que pôr as ketchup não tinha jeito as ketchup ainda tiveram essa escada as ketchup atrapalharam com o nosso tempero todo não cabia ketchup nesse tempero não tinha que pôr ketchup nessa receita isso não era um cachorro quente nem um estrogonofe que vai ketchup era alguma coisa sabe era tipo e aí enfim aí foi o que foi então gravei as outras fizeram o coro dobraram mas ficou uma coisa meio ficou um beicinho né assim tipo poxa não cantei aí e tal e depois as meninas se desentenderam depois se entenderam de novo hoje tá tudo bem graças a Deus pelo que eu sei tá tudo bem com elas eu com elas me dou muito bem tá tudo tranquilo mas a parte mais difícil não só nessa música como porque também tinha outras músicas que puta era a cara de uma mas a outra queria cantar puta e aí você tem que chamar aí tem o trabalho de psicólogo é não psicólogo que elas fingem que entendem mas depois nunca entendem engolem é acaba aceitando mas é uma coisa desgastante trabalho de produtor com um grupo de meninas que tem cinco meninas eu vou te falar que não é fácil que estavam todas atrás da exposição né e do 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 porque era a chance delas é a chance delas compreensível também total compreensível e e difícil isso aí pô Rick super obrigado pra gente ter batido esse papo falar de ragatanga de mais um grande sucesso que passou diretamente dentre tantos que passaram pelas suas mãos valeu Marcão muito legal especiais muito legal falar de música tá aqui com você tô sempre à disposição sempre que você quiser falar de mais alguma a gente poderia ficar enfileirando música aqui até amanhã a gente tem que fazer um especial galera que tá ouvindo peçam por favor mandem e-mails marquem no instagram vamos falar vamos voltar a falar a gente tem bastante coisa aí enfim histórias com você e Rick quem quiser te ouvir meu quem quiser saber mais sobre música mais sobre tudo que você tá fazendo produzindo etc como faz eu tenho já que estamos no podcast eu tenho um podcast provavelmente o único podcast sobre música que tá aí em todas as plataformas digitais e tem também no instagram arroba rickbonadil e é muito legal ali nas suas redes porque você se dedica demais à questão da música do talento do das possibilidades de abrir a cabeça das pessoas então quem tá ouvindo aqui que gosta de conversa de música e quer saber quer entender mais como isso funciona tá aí é só ficar seguir o Rick e ficar acompanhar tudo que ele tem pra falar que é incrível valeu Marcão um abração um abraço pra todos um abraço pra você obrigado até a próxima valeu você ouviu sabe aquela música um abraço pra você 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 e aí